Durante um mês, servidores que vão atuar na segurança dos eventos esportivos sediados aqui no Brasil vão estar em sala de aula. A meta é capacitar os agentes para garantir a segurança nas nossas fronteiras. De olho na segurança dos grandes eventos, cerca de 25 representantes das Polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal de todo o país e das 12 capitais sedes da Copa do Mundo vão conhecer práticas eficientes do governo norte-americano no controle de fronteiras. Para este policial rodoviário, esses conhecimentos adquiridos vão ajudar no desenvolvimento de seu trabalho. Nós iremos tomar conhecimento acerca de experiências vividas pelos Estados Unidos, que já tem uma larga e antiga experiência no tratamento de fronteiras. E a ideia é fortalecer não só a segurança dos grandes eventos, mas também fortalecer o plano estratégico de fronteiras do governo federal. A meta é qualificar até 2016 50 mil profissionais das Polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviário Federal que atuam nas fronteiras do país. A ideia é que esses profissionais sejam multiplicadores não só na segurança dos grandes eventos. Nós não temos a possibilidade de trazer 200, 300 mil profissionais da área de segurança pública, mas esses que vêm até aqui e que adquirem o material e que veem as exposições, eles têm toda a capacidade para chegar no seu órgão de origem e serem multiplicadores desse tema. Além da segurança nas fronteiras, os profissionais também vão ser qualificados para atuarem no policiamento turístico, no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e no combate ao terrorismo, identificando bombas, explosivos e materiais químicos biológicos.